Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino. Estamos ao vivo no tema Saúde, de quarta-feira. Você está super convidada a estar com a gente nesse programa. Espero que você aproveite bastante para fazer perguntinhas, porque nós vamos conversar sobre infecção urinária. Vai ser muito legal. A gente vai bater um papo aqui, super bacana, esclarecedor. Você tem que ligar para fazer perguntinhas e participar do programa. Já já estou postando aí no meu Facebook, Pastora Márcia Costa, já a introdução aqui do programa. E vai ser muito legal a sua participação e também no Instagram. Então, entre em contato com a gente e participe de todas as maneiras hoje, inclusive pelo telefone 21, Código do Rio, 21 12 6222. O telefone é para sua participação e perguntinha. Hoje também a gente tem aqui a estudante de gastronomia, Lorena Abreu, que está vindo aqui com a gente. Vai ser muito legal curtir com você o ceviche, não é isso? Ceviche. Isso, um ceviche peruano. Uau! Mas olha o teu mesmo plástico, está super, super colorido. Colorido, né? A gente trouxe bastante cor para ficar um prato bem legal. E aí o Super Max mostrando para você de casa, conferir os detalhes do nosso ceviche hoje aqui com a Lorena Abreu, que vai estrear com a gente. Espero que você goste. Com certeza. Obrigada pelo convite. Se gostar mesmo, vem outras vezes para trocar com a gente ideias. Porque eu acho que gastronomia é isso, né? É troca de experiência, de ideias, porque tem muita coisa a se aprender. Com certeza. Você curtiu essa área desde sempre ou de repente surgiu esse momento para você? Não, na verdade a minha família já tem um quê, assim, no lado de nutrição, gastronomia. E depois que eu me casei, eu fui meio que obrigada. Mas eu sempre acompanhei. Há três anos atrás eu não conseguia fazer uma receita de bolo completa. E eu fui estudando, estudando, até que realmente foi o momento de me matricular e colocar esse dom aí para fora. Está vendo só? Uma experiência super legal para você. Está achando que contigo não vai funcionar. Olha aí, grande experiência da Lorena. Mas já já a gente volta para continuar essa conversa e, inclusive, saber tudo sobre a receita de hoje. Agora, legal também é você poder aproveitar com a gente esse momento para fazer aquela hora tão bacana que não tem a ver com religião, tá? Tem a ver com relacionamento com Jesus. Eu faço questão de estar frisando isso com você para sustentar o que nós fazemos aqui. Porque muitas vezes as coisas são tão insípidas, né? Fluídas. E elas não se sustentam. As pessoas não perseveram nas suas atitudes. Porque o que sustenta aquela atitude é muito fraco, frágil, fluido. E há muito tempo esse hábito de oração é feito aqui no programa, no Espaço Feminino. O Espaço Feminino é um programa que está lá atrás desde 98. E a gente está sempre aqui nessa caminhada de oração. E nós sustentamos esse momento no relacionamento com Deus, na palavra dEle. Então você pode se desprender de toda e qualquer ideia de que isso aqui tem a ver com uma religião A, B. Senão, não tem a ver com isso. Inclusive, deixa você mais à vontade para poder, sabe, ter uma hora sua de descontração, de espontaneidade, naturalidade. O texto onde nós vamos estar baseando a nossa oração é uma verdade sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor dEle. Olha no vídeo. O texto é de Efésios, o capítulo 4, versículo 7. É a carta que Paulo escreve àquelas pessoas que estavam em Éfeso. E ele diz o seguinte, E a cada um de nós, a cada um de nós, a mim, a você, foi concedida a graça de Deus, conforme a medida repartida por Cristo. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque recebemos de Ti o Teu favor. A graça, a medida de graça que Tu derramou sobre todos nós. Às vezes, a gente, por desconhecer essa verdade, fica achando que sobre nós não há, em nós não há graça, não há a Tua graça, não há o Teu favor. Mas é só um equívoco que passa quando nós nos alicerçamos nessa verdade de que sim, a Tua graça existe sobre a nossa vida. O Teu favor. Mesmo que agora tenhamos errado o alvo, tenhamos errado tudo, feito tudo errado, mesmo que nós nos sintamos agora a pior das criaturas, mesmo assim há suprimento de graça sobre a nossa vida. Há o Teu favor. Existe a realidade do Teu favor em forma de amor, em forma de perdão, de acolhimento. Então, se agora, minha amiga que está ouvindo, alguém que esteja ouvindo essa oração, esteja se sentindo nada, esteja se sentindo péssimo, tenha falhado com todo mundo, com as pessoas, consigo mesmo, que agora possa se sentir nutrido pela Tua graça, pelo Teu favor, que venha agora suprir toda necessidade de perdão, toda necessidade de esclarecimento, toda necessidade de paz, toda necessidade de esperança, mesmo que todos os planos tenham falido, existe a graça da esperança. Mesmo que todo mundo tenha mentido, existe a Tua graça que vem em forma de verdade. Mesmo que todo mundo tenha sido infiel, existe agora a Tua graça na forma de fidelidade, para sustentar, para levantar, para erguer. Mesmo que todo mundo, todo mundo tenha se negado, mesmo que todo mundo tenha rejeitado essa pessoa, existe a Tua graça agora na forma do suprimento, do acolhimento e da atenção que vem do Teu amor. Que agora essa palavra erga muitas pessoas, que agora essa palavra, Deus, e essa Tua verdade, que existe medida de graça para todos nós. Tu decidiu isso, Tu decidiu porque nos ama, então que agora essa verdade esteja nos levantando, nos animando, deixando o nosso ser cheio de energia para poder enfrentar as dificuldades. Deus, te agradecemos, Pai, te agradecemos porque a Tua graça é muito abundante e ela é melhor que a vida. Graças te damos. Amém. Eu agora me lembrei de um momento em que o próprio Paulo, que escreve essa carta, ele numa outra carta que escreve aos que estavam em Corinto, ele fala que orou por três momentos. A gente não sabe se esses momentos foram consecutivos, um pertinho do outro, ou se foram espaçados uns nos outros, mas a história que Paulo diz que orou em três tempos, em três momentos, e não houve nenhuma resposta sobre o que ele estava orando. Mas houve um momento em que uma resposta aconteceu da parte de Deus, quando Paulo teve o entendimento que Deus dizia para ele o seguinte, a minha graça te basta. Tem gente que interpreta essa história achando assim, que a graça é tipo isso. Olha só, aguenta firme, entendeu? Engole esse sapo, dá teu jeito, porque é tudo que você precisa saber que a minha graça está aí. Como se só fosse um nome, graça. Como se só fosse uma teoria. Como se não fosse algo que fosse real. Fizesse a diferença no nosso dia a dia. E graça de Deus não é isso. Não foi isso que Deus quis dizer, nem a Paulo, nem a gente. Olha o seguinte, meu filho, dá teu jeito, te vira, sabe? Te acomoda nessa miséria de vida mesmo, entende? É isso, tem que ser assim então, cruza os braços e te conforma. A graça aí não tem a ver com te conforma, filho. Com o problema. Te conforma, filha, com o problema. Deixa, agora deixa, agora é isso. Quando Deus falou pra Paulo e fala pra gente que a graça dele nos basta, a graça é a provisão, a graça é o sustento, a graça é e são as condições de Deus que ele te dá. Então ele diz, filha, minha graça te basta, a minha provisão de perdão vai te sustentar, a minha provisão de bênção vai te acolher, a minha provisão de amor vai te libertar. Eu vou consertar as coisas, eu vou ajustar as coisas, eu estou aqui com provisão, com favor sobre você e vou fazer as coisas acontecerem porque você é amada. Não do teu jeito, melhor do que você imaginou ou pensou. É, a graça dele de fato, basta, porque é tudo que funciona pra gente. Combinado? Depois do intervalo a gente se encontra? Já, já. De volta com o Espaço Feminino de hoje, quarta-feira, já disse que estamos ao vivo, não é isso? Então você pode participar pelo Facebook, Pastora Márcia Costa, o telefone está aí no vídeo, 2112-6222, estamos no Rio, então o código é 21. Tem o meu Facebook, como eu já disse, Pastora Márcia Costa, você pode participar, no Instagram também, meu Instagram. Então, quer dizer, é super legal você estar aí interagindo com a gente porque o doutor Carlos André, urologista, vai conversar com a gente dentro desse tema, doutor, sobre infecção urinária. Eu acho que existem muitas dúvidas que a gente pode esclarecer hoje, não é isso? Com certeza, queria agradecer, estar aqui com a Pastora mais uma vez e vamos aqui falar um pouco sobre infecção urinária, sobre urologia e sobre os assuntos que envolvem a nossa especialidade. O pessoal pode ligar então, vamos tentar ajudar respondendo as perguntinhas. Claro, todas as dúvidas de urologia, infecção urinária e urologia mais ou menos. Isso, é o copo da pauta de hoje, né? Claro. Então pronto, a gente já, já vai conversar sobre o assunto, aí você já pode começar a interagir, ligar. Olha, hoje a Lorena Abreu está aqui com a gente, que vai hoje nos mostrar aí como fazer o ceviche, mas você disse que ele é... Peruano. Peruano. Porque você é por conta das opções do pimentão, da pimentinha e tudo? Ou tem alguma coisa que... Na verdade, o ceviche é um prato considerado originalmente criado no Peru. Certo. Só que vários países latinos, eles adaptaram. Isso. No Chile, acrescenta salmão e assim vai. Então, para ser considerado peruano, é batata doce e o milho que é muito consumido lá, naquela região do Peru. Mas para dar uma cor legal e um tempero, também vou acrescentar duas cores de pimentão, que é o amarelo e o vermelho. Ah tá, então apresento ao Max. Max pimentão vermelho, pimentão vermelho Max. É que ele tá aqui filmando pra minha amiga de casa, o Super Max, então vamos apresentar os ingredientes para ele. Agora, aqui eu tenho o amarelo, pimentãozinho amarelo, pimentão vermelho. Aqui é coentro, é dedo de moça, pimenta, é sal, anel de lula. Então, pode ser usado qualquer tipo de peixe branco, tá? O ideal é que tenham três tipos de frutas do mar diferente. Aqui você vai, esse trio que você decidiu é? É o dourado, camarão cinza comum e lula. Certo. Camarão cinza esse aqui. E a lula. Ok. Cortado em anéis. Então pronto. A gente também tem cebola roxa, mini milho, né, que eles em conserva mesmo, e suco de dez limões, tá? Muito bem. É que a gente aqui, do Espaço Feminino, temos cinegrafistas assim, não tem muitos dotes culinários, então assim... Mas vamos lá, então vamos. Mostra pra gente, Lorena, como é que faz? É um prato bem simples, a gente precisa estar misturando todos os ingredientes, tá? Os frutos do malho precisam estar marinando na acidez do limão, pra que eles sejam cozidos. Isso leva mais ou menos... O ideal é que ele fique no mínimo duas horas, pra temperar bastante. Então a gente vai estar misturando aqui. A receita dá pra mais ou menos seis pessoas, tá? A gente tem que limpar bem o camarão, tirar todas as impurezas, toda a sujeira. É bem fácil. Aqui eu não vou colocar muito, porque eu não sei se vocês gostam, tá? Aí é a opção dela também, né? Exatamente. Na verdade o ceviche é um prato muito versátil. Você pode fazer releituras dele, usando tomate, colocando alho. Então ele é um prato bastante versátil. Vai de acordo com o paladar da pessoa que vai estar preparando, né? A cebolinha roxa também, ela é mais suave também, né? É. Que docinha, mais docinha, né? Isso, isso. Vou botar aqui a pimenta. Fica uma cor bem bonita, né? Fica. Você já provou alguma vez? Claro. Eu vou deixar aqui o limão, tá? Aqui tem suco de dez limões. É bem fácil. Depois de pronto, a gente leva à geladeira. Para pegar bastante tempero. Deixa eu pegar aqui. Tá vendo? Ele fica uma cor bem bonita. Eu vou acrescentar o sal agora no final. Você pode também colocar a pimenta do reino. Nesse prato eu não coloquei porque eu quero que tenha destaque o limão, tá? Que fique bastante ácido. E a ideia é porque o limão também, ele, ele, ele já entra num, modificando também, fazendo um certo cozimento, né? Exatamente. Esse é o detalhe do prato, né? O limão é o carro-chefe, mas você pode também estar colocando limão siciliano, qualquer outra fruta que tenha um toque de acidez, você pode estar substituindo, né? Ele é um prato simples, mas é um prato bastante sofisticado. A gente vê ceviche como entrada de casamento, de grandes eventos. E é um prato muito fácil de ser preparado. Já tá pronto, né? E você, você recomenda então o marinar por duas horas? É. Quanto mais tempo ele estiver marinando, mais sabor ele vai ter, tá? Mas duas horas é um tempo considerável que ele vai estar absorvendo a acidez do limão, cozinhando. Então a gente vai deixar por um tempo aqui, marinando, pra depois a gente fazer a montagem e tal, do nosso prato de hoje. Agora, eu queria que você deixasse o contato com o pessoal de casa pra acessar você, como é que faz? Então, eu tenho uma página no Facebook, a página ela é mais voltada pra culinária saudável, tá? É facebook.com barra Lorena Abreu Chefe, tudo junto. E meu telefone é 6724 1099. Legal, Lorena. Já, já então eu volto contigo pra outra etapa. Inclusive pra gente poder colocar a receitinha na cartela pra ela, pra amiga de casa já começar a anotar. Você que tá fazendo aniversário hoje e decidiu passar essa tarde com a gente. Poxa, que legal ter você aqui. Muito obrigada. No vídeo, o seu presente, que é exatamente o versículo da nossa oração, Efésios capítulo 4, o versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, a graça do nosso Pai, conforme a medida repartida por Cristo. Efésios 4, 7, existe suprimento, suprimento de graça de Deus pra sua vida. Felicidades. Bom, hoje no bate-papo dentro do nosso tema saúde, nós vamos conversar sobre a pauta infecção urinária com o doutor Carlos André, que é urologista. Doutor Carlos, muito obrigada pela companhia hoje aqui no nosso espaço. Obrigado mesmo. É muito legal a gente poder hoje estar conversando com o pessoal de casa, tirando dúvidas e tal. Explica então pra gente, sobre essa questão assim, da infecção urinária, o que ela é realmente? Porque muitas vezes as coisas se confundem, sintomas se confundem e tal. A infecção urinária é uma coisa muito comum, principalmente em mulheres. Não que os homens não tenham infecção urinária, mas as mulheres, até por uma questão anatômica, a uretra, aquele local onde sai o xixi na mulher mais curto, a proximidade com a vagina. Então as infecções urinárias são muito comuns em mulheres, normalmente o quadro é com ardência, às vezes ela urina um pouquinho de sangue, às vezes tem até febre. Então a infecção urinária é um evento muito comum na medicina comum toda e na urologia muito em especial. Existe uma idade assim, mais, onde a maior prevalência da infecção na mulher? É, é quase toda a história de vida da mulher. Algumas meninas têm mais tendência a ter infecção urinária e tem que se fazer um estudo um pouco mais complexo, um acompanhamento melhor. Também no outro extremo da vida, na terceira idade, também é mais comum, porque às vezes se associa a diabetes, que favorece também a infecção urinária. E também quando a mulher começa a vida sexual, mesmo propriamente dita, também é comum. Então nós podemos dizer que a infecção urinária, nas mulheres, a gente com 25 anos de médico, já podemos dizer que acompanha a mulher ao longo da sua vida como um todo. Dentro da infecção urinária existem tipos? Com certeza. Tem infecções urinárias mais leves, que a mulher sente uma pequena ardência, o homem também, né, podemos aqui falar. O paciente tem uma pequena ardência, às vezes um discreto sangramento. Agora existem infecções urinárias mais graves, com febre alta, com dor lombar, dor nas costas, em que essa... Aí é um quadro um pouco mais grave em que a mulher e o homem, o paciente de modo geral, talvez tenha que até ser internado pela infecção urinária. Agora, como é que fica essa coisa de sintomas? Porque você colocou aqui as dores... Lombares, dores lombares. Nas costas, lombares e tudo. Eu sei porque eu tive uma colega que ela insistia, eu acho que, eu não sei se eu estou com algum problema no meu ciático, eu estou... Entende? Então esses sintomas às vezes se... Tem que sempre procurar a ajuda médica, porque hoje você tem exames complementares muito simples, como uma ultrassonografia, que hoje é muito simples, quase todos os serviços têm. Um exame de urina, um exame médico, né, clínico, uma ultrassonografia é capaz de nos distinguir de outras doenças que podem simular. Mas na infecção urinária, via de regra, tem alguma sintomatologia, ou um pequeno sangramento, ou uma ardência no canal da urina, como os pacientes tanto falam. E a cistite? A cistite é uma infecção da bexiga. Eu falo isso com os pacientes, acho que seria muita gente bom esclarecer hoje, mas que na verdade, o trato urinário, os rins e a bexiga, eles não têm bactérias. A nossa boca tem, a vagina das mulheres, a pele, tem trilhões de bactérias, na verdade. Mas o trato urinário, que são os rins e a bexiga, não têm bactérias. O que tem bactéria é no finalzinho do trato urinário, naquela porção distal da uretra. Quando a bactéria, ela é encontrada na bexiga, aí nós falamos que a pessoa está com uma cistite. E esses sintomas são tratados, são normalmente infecções bacterianas, o tratamento é a base de antibiótico, né? Mas mais uma vez, hoje até, desde que a gente esteve aqui, dois anos atrás, cerca de dois anos, houve algumas mudanças em termos de saúde pública. Hoje é muito difícil comprar antibiótico sem receita médica. Isso foi um avanço, na verdade, porque se você começa a abusar dos antibióticos sem uma orientação médica, sem os exames, acaba desenvolvendo resistência. Então, a cistite seria esse quadro, muito comum em mulheres, não que homens não tenham, de ardência, de desconforto urinário. A mulher acorda, doutor, eu já acordei mal. Estou com ardência no canal da urina, saiu uma gotinha de sangue quando eu fui fazer a minha higiene íntima. E é realmente, aí é necessário procurar um pronto atendimento. O momento, a gente vai estar indo e vindo, porque você pode ligar para participar agora. Agora a gente está ao vivo, 2112-6222, mas a gente vai estar aqui respondendo, buscando responder as questões. Essa questão da cistite, o tratamento precisa ser concluído, né, doutor? Concluído. Porque a questão é que ela pode vir a ser recorrente, né? É claro, tem algumas mulheres, mais mulheres, que tem essas cistites de repetição, são infecções que ela tem um mês, aí fica, dois meses depois tem de novo, ou tem três por ano. Essa já seria uma cistite recorrente ou de repetição. Essa merece um acompanhamento. Na minha opinião, até da maioria dos urologistas, vale a pena fazer uma pequena investigação, seja com uma ultrassonda de visorinares, um exame simples, inócuo, não tem nenhuma complicação, fácil de ser realizado, um exame de urina detalhado, que envolve cultura, para que seja estudado. Na verdade, os estudos nacionais e internacionais demonstram que todas as mulheres, para não falar todas, quase todas as mulheres, terão em algum episódio da sua vida uma cistite. Seja quando ela inicia a vida sexual, seja quando ela está na terceira idade, os estudos têm mostrado que a cistite é uma das infecções mais comuns do ser humano, em especial da mulher. Então, na verdade, a cistite, e existem casos e casos, tem uma mulher que tem uma cistite, nós tratamos, fazemos todos os estudos, está boa, ela vai viver a vida dela tranquilamente. Tem outras mulheres que começam a cistite ser um processo, é mais comum do que a gente imagina, ser um processo de muita frequência. E essas mulheres merecem, não só antibiótico, medicamentos que existem. E essa recorrência ocorre por quê? Alguns motivos. Alguns estudos mostram que é a própria suscetibilidade de algumas mulheres, por fatores ainda não totalmente esclarecidos. Uma infecção ginecológica não bem tratada ou arrastada vai favorecer também essa infecção recorrente. E pode ter alguma doença urológica. Podemos falar de cálculos renais, que são outro problema muito comum no Brasil, por causa do calor, da nossa dieta. Não é essa dieta que vocês vão fazer aqui, que é uma dieta super saudável, né? Mas uma dieta muito americanizada, ocidental, com muito sal, muita gordura, tem muito cálculo renal. Então, essa mulher, na minha opinião, tem que ser estudada. Não basta, é muito comum. Procura um pronto atendimento, um pronto socorro, uma UPA, passa o antibiótico. Mas hoje mesmo eu recebi uma paciente que teve uma infecção urinária, foi na UPA e o médico, primeira coisa, procura o urologista. Porque pode, atrás dessa infecção urinária, dessa cistite recorrente, um cálculo renal, alguma alteração renal pode estar se escondendo, tem que ser tratada e identificada. Agora, com relação à transmissão da infecção urinária, como é que fica isso? Eu recebi um paciente, um homem, essa semana, que estava com infecção urinária, que tem a próstata um pouco aumentada. Ele, mas doutor, minha esposa, eu falei, isso não tem nada a ver. As bactérias, de modo geral, que causam infecção urinária, elas estão no nosso corpo mesmo. Como eu expliquei, o trato urinário, a bexiga, os rins, não tem bactérias. Normalmente são bactérias do tubo digestivo, da flora normal nossa, que querem ocupar a bexiga. Não podem, porque, na verdade, aí o organismo reage. Que essas bactérias, que na maioria são do nosso tubo digestivo, da pele, elas pulam, entre aspas, para a bexiga, e aí a bexiga reage. É no que ela reage que dá aqueles sintomas, febre, é tudo uma reação do organismo. Agora, como é que fica essa questão de, existe a possibilidade de pré-disposição à infecção? É, como eu falei, existe algumas mulheres que tem, nós não sabemos bem detectar as causas. Ainda não está identificada a causa. Pode ser uma coisa genética, uma maior suscetibilidade. Hoje mesmo atendi uma paciente, falei, a senhora foi no ginecologista? Porque aí, na infecção urinária, o ginecologista acaba sendo, ou a ginecologista, cada vez mais mulheres, né? Medicina e como no mundo, de modo geral. A ginecologista acaba sendo a nossa parceira, ou o ginecologista, o parceiro que tem que estar também com a parte ginecológica 100%. A infecção urinária recorrente, se não tiver com a parte ginecológica 100%, seria um motivo também preocupante. Temos ligação. Alô? Oi, Márcia. Oi, falamos com o Luzi, é isso? Isso. De Goiânia? Parabéns. Isso, parabéns para você. Grande bênção, você e sua equipe. Ah, obrigada. Muito importante a voz que atende, e você só leva pessoas também abençoáveis aí. Eu quero fazer uma perguntinha ao doutor, por favor. Eu queria saber, do médico e o urologista, se há possibilidade de uma nenenzinha de 3 meses, a de que contrair a infecção urinária, a sua utiliza. Tá, um abraço, Márcia. Ah, obrigado pela participação da dona Luzi, isso é importante, dona Luzi. As infecções urinárias, essa criança, quando a criança nasce, ela nasce sem nenhuma bactéria. Ela vem do útero da mamãe sem nenhuma bactéria, com os anticorpos da mamãe. E quando ela começa a vivenciar esse novo mundo de fraldas e tal, é comum, sim, infecções urinárias nessa idade. Normalmente, os pediatras, nossos parceiros também estão atentos, fazem exames. Se for uma infecção urinária recorrente, como nós já falamos nessa menina, é claro que ele vai tratar com antibiótico, o próprio pediatra. Se for uma infecção urinária recorrente ou se ele tiver alguma dúvida, também exames de imagem, como ultrassom, por exemplo, caberia. Mas a pergunta dela é muito importante, que infecções urinárias em crianças de meses ou pequenas, com poucos anos de vida, são comuns. E é uma das coisas que quando uma criança de três meses, foi o que a dona Luzia perguntou, começa a ter febre, uma das coisas que o pediatra investiga é se é uma infecção urinária. Agora, engraçado, você coloca aí, doutor Carlos, umas questões que me faz pensar a respeito do nosso estilo de vida. Com certeza. Haveria alguma consequência dessas infecções urinárias, ou uma relação, digamos assim, dessas infecções urinárias com o nosso estilo de vida hoje? É, o estilo... A nossa alimentação, hábitos, enfim... É o que nós urologistas recomendamos, e a sociedade americana e a brasileira de urologia recomenda. Nós teríamos que urinar dois litros por dia de líquido. Então, nós teríamos que ingerir uma quantidade de água, eu procuro fazer isso, quando eu entro no meu consultório, na clínica, eu estou com uma garrafinha d'água para dar o exemplo. Que é necessário que se urine dois litros. Imagina a quantidade de líquido que você tem que tomar para poder urinar dois litros. Isso já seria uma mudança, quase ninguém, se você for fazer a medida, em 24 horas, quase ninguém urina dois litros. Então, já seria uma mudança fundamental nas pessoas que a gente tem falado. Isso ajudaria também na prevenção, que a urina saindo, esvaziando a bexiga com frequência, seria uma coisa importante. Nós observamos, nesses tantos anos de prática, que as mulheres acabam prendendo um pouco a urina. Elas acabam bebendo menos líquido, não tem locais adequados para que elas possam urinar. Urinar, um trabalho, os banheiros a gente sabe que não são ideais ainda, por mais que tenham melhorado essa questão de cuidados gerais. Então, a gente nota que a mulher acaba bebendo menos líquido para poder não ter que estar urinando toda hora. Isso seria uma coisa fundamental de ser mudada para a infecção urinária, para o cálculo renal, para as doenças urinárias de modo geral. Isso vale também para o homem? Para o homem também, para o homem também. O homem acaba tendo mais infecção urinária quando ele vai se indigindo à terceira idade, porque temos a questão da próstata. Como eu falei isso hoje, no hospital, ontem operamos um paciente, hoje a gente vai vendo. Então, na verdade, a próstata vai aumentando e vai apertando a bexiga do homem. Por isso que a mulher tem mais infecção urinária durante a vida. Quando chega na terceira idade, o homem, tem até uns gráficos que a gente mostra em sala de aula, que na terceira idade o homem começa a ter uma quantidade enorme de infecção urinária. Porque aí tem um outro componente, que é o aumento da próstata, que acompanha o envelhecimento masculino. Temos perguntas. Alô? Alô? Márcia, prazer em estar falando com você. Você tem sido uma benção, tem assistido o seu programa sempre. Eu gostaria de perguntar pro doutor, tipo assim, uma incontinência urinária, assim, que a gente já sabe que eu não consigo segurar a urina, pode ser alguma infecção? E aí? É, gostei da pergunta dela, que nossa sociedade, urologia, no ano passado fizemos uma campanha sobre incontinência. Estava até nas... fui para as praças, distribuí folders. Foi muito interessante a campanha do ano passado. Pergunta muito importante, porque a incontinência urinária, às vezes, é o primeiro sintoma que a pessoa está com infecção. Começa a não conseguir reter a urina até chegar ao banheiro, seria realmente um sinal da infecção urinária. Mas existem outras mulheres que têm infecção, a incontinência urinária, pela idade. Sim. E hoje houve um extraordinário avanço nas cirurgias para incontinência urinária. E essa mulher, por ter incontinência urinária, quando tosse, perde um pouco de urina, quando espirra, perde um pouquinho de urina, então ela acaba usando algum protetor. E esse protetor, isso é muito ruim, porque acaba levando uma infecção urinária por mudança de temperatura, por ficar com aquele proteçãozinho. Então, a incontinência urinária seria, claro, associada a algumas infecções urinárias. A mulher começa a não conseguir segurar toda hora que está querendo urinar, mas também existe a incontinência urinária por uma alteração da própria mulher, normalmente associada também à terceira idade, em que você é uma melhor idade, como estão se falando hoje, né? Como, na verdade, algumas cirurgias corretivas, a urologia tem participado e a nossa sociedade muito ativamente diz. Depois nós vamos voltar um pouquinho também sobre essa questão tão importante para o homem também, esses hábitos que são necessários para se viver melhor, tanto para o homem quanto para a mulher, com relação a essa questão da infecção urinária também. Queremos falar um pouquinho sobre as grávidas, né? Com certeza. Nesse contexto. Aí você pode ligar para a gente, 2112-6222, e participar com a sua pergunta, ok? Vamos para o intervalo e voltamos já já. Voltando com o Espaço Feminino, eu estou aqui com o pessoal curtindo o programa no Facebook, pastora Márcia Costa, o bispo R. Cardoso Filho, a Cleoma Soares, dizendo que está assistindo. Também eu tenho aqui o pessoal muito legal que está com a gente hoje, acompanhando lado a lado o programa. Gente, muito obrigada pela companhia aqui. E vamos lá, vamos continuar participando aí com o programa hoje, ao vivo, pelo telefone também. O assunto da nossa pauta é infecção urinária. O telefone está aí no vídeo, 2112-6222, para você ligar e participar com o nosso programa hoje. Agora, hoje aqui, o doutor Carlos André, urologista, nós falamos no bloco anterior, doutor, sobre aquela questão do estilo de vida, muitas vezes, afetar e ter uma relação aí com a infecção urinária. Você citou o hábito de beber água. Com certeza. E aquela dificuldade da mulher, às vezes, de não vou beber água porque eu não tenho onde, de repente, ir no banheiro e tal, vai ficar meio complicado. Então, prender. E o quanto isso afeta no processo da infecção, né? Com certeza. Isso é muito importante. Aqui, a própria urina, a própria ingesta de líquido, né? Ela ajuda no que... Nós até falamos de pacientes, né? Que vai lavando a bexiga e é importante urinar. Às vezes, a paciente, até pelo estilo de vida, trabalha no mercado, trabalha como caixa. Então, ela tem, às vezes, uma dificuldade de estar levantando para urinar. Mas isso aí é importante que até os diretores, a gerência, sabe que isso é saúde também, deixar que ela saia para urinar e estimular a tomar bastante líquido. E a mesma relação para o homem, né? Para o homem. Isso é de modo geral, né? De modo geral, essa ingesta de líquido, ela não só previne as infecções, como também previne a formação de cálculos urinários, que é um problema muito comum aqui no Brasil. Acredito eu que seja mais comum no Brasil do que nos Estados Unidos. Apesar de nós não termos ainda um trabalho mais amplo, mesmo da nossa sociedade brasileira de urologia, mas a calculose urinária aqui é muito comum por causa do calor. Agora, essa questão da ingestão de líquido, quantidade certa de ingestão de líquido, e quantidade certa para poder eliminar esse líquido, diz para a gente como é que fica. É, é. Muitos pacientes perguntam isso. Não, doutor, estou bebendo bastante líquido e tal. Olha só. Aí eu mando ele fazer uma medida. Em 24 horas, vamos por exemplo, começa de 8 horas da manhã de sábado a 8 horas da manhã de domingo. Ele vai coletando a sua urina, ele vai ter que urinar 2 litros. Aí vai depender de quanto que ele está, em que temperatura ele está, se ele está suando muito, se ele fez algum tipo de ginástica, se ele trabalha no calor, porque isso vai ser muito variável. Mas o que já é padrão nas sociedades urológicas é que a urina tem que ser 2 litros. Então você imagina, tem que tomar uns 3 litros, pelo menos. E coloração dessa urina? Não, não é coloração muito variável, até pelo que se come. Quanto mais branca, obviamente, melhor. Mas diluído estão os componentes que podem dar infecção. Agora, nós programamos para nesse bloco estarmos falando sobre as grávidas e a infecção urinária. É uma questão que os nossos colegas médicos, obstetras, né, lidam muito, é um cuidado com a infecção urinária. Que como há uma mudança anatômica da mulher, pela presença do concepto, do fetinho, né, então na verdade a gravidez, ela às vezes muda o trato urinário, seja na maneira que o rim está esvaziando, então eles têm uma atenção sobre a maneira infecção urinária. Inclusive no pré-natal, que deve ser feito por todas as mulheres gestantes, né, com várias visitas ao médico, exames, os exames de urina são fundamentais. E mesmo assim, com esses cuidados todos, algumas mulheres desenvolvem infecção urinária. E aí só tem um detalhe muito, assim, importante, não pode tomar qualquer antibiótico. Porque primeiro, principalmente na primeira, no primeiro trimestre, o nenenzinho está em formação, e isso, a experiência do médico, o contato médico é muito importante. Agora, vamos lá então para o tratamento. Nós já fizemos um programa aqui, que a Natália e a Eudes fez uma receita que nos ajudou bastante, né? Depois nós comemos até o cranberry depois, né? É, o tratamento inicial é o tratamento com antibióticos. Se vai ser um tratamento que nós chamamos de ambulatorial, que ela vai receber o remédio, vai para casa e se tratar durante 7 a 10 dias, é um padrão. Ou se o médico, ele sentir que a paciente está em um estado relativamente febril, com muita dor, taquicárdica, o hemograma revelar muitas alterações, ela deverá, inclusive, ser internada para tratar a infecção urinária. Não são raras as situações em que essa mulher ou esse homem com infecção urinária mais grave, com exame de sangue, com os leucócitos muito aumentados, a opção seria internação. Mas eu vou falar sinceramente que isso é o menor número. A maior parte, ela procura o serviço médico, se faz o exame de urina, se constata que está com infecção urinária, faz o exame de sangue, prescreve-se o antibiótico e manda procurar o urologista. E nada de fazer aquela escalinha, né? Melhorou um pouquinho, deixa de tomar o antibiótico. Não, aí você cria o que nós temos lido aí, até na imprensa geral, né? As superbactérias. Exatamente, foi bom tocar nesse assunto, mas exatamente a pessoa, às vezes, usar o antibiótico só há poucos, dois dias, aí tu melhor parou. Tu melhor parar de usar. Isso pode criar uma bactéria para a humanidade, para ela mesma, mais violenta. Então, o antibiótico começou, tem que cumprir o ciclo todinho do antibiótico. E depois que acabar, o ideal é fazer outro exame de urina para ver se tudo está resolvido. Temos ligação. Alô? Alô? Ok, falamos com a Adriana, é isso? Adriana, você está no ar. Alô, tudo bom, Márcia? Tudo bom. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. É que eu há muito tempo tive problemas de rins, né? Eu coloquei até, não consegui até, espelhei uma pedra. Mas agora voltou tudo de novo e isso afetou até a minha vida social, porque eu não consigo mais sair de casa. Eu queria saber se tem a ver também com o psicológico, porque eu tive uns problemas, né? Familiares. E desde então, toda vez que eu tenho que sair de casa, é aquela vontade de urinar direto, direto, direto. E os dias que eu não tenho que sair, eu quase não vou ao banheiro. Eu queria saber se tem alguma, ver com algum psicológico, alguma coisa assim, esse distúrbio de urina. É, Adriana, né? A moderna medicina, ela não separa mais o que é psicológico do que é físico. Hoje há uma integração, é óbvio, né, Adriana? E foi boa a sua pergunta, que a parte psicogênica atua, sim. E é muito comum, tivemos nos Estados Unidos agora, esse ano, no Congresso Americano de Urologia, e muito se falou da bexiga hiperativa. É como se fosse, entre aspas, Adriana, uma bexiga nervosa, entre aspas. E a mulher, ela fica, normalmente é em mulheres, não que homens não tenham, mas também, não é por estar no espaço feminino, não, mas... A bexiga hiperativa, ela é mais comum em mulheres, exatamente o que ela está contando para a gente. Ela fica nervosa e, às vezes, tem que ir em banheiro toda hora, não consegue segurar. Existem já exames apropriados, né, que é o exame de urodinâmica, já disponível nos hospitais brasileiros, públicos ou privados, em que se diagnostica... Ao fazer o diagnóstico de uma bexiga hiperativa, ela tem que fazer um tratamento específico. E tem a ver, normalmente, a bexiga hiperativa, essa bexiga que se contrai com mais frequência, até atrapalha o convívio social da pessoa, tem a ver com a pessoa um pouco mais tensa, um pouco mais nervosa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa nesse bate-papo super legal. Tenho certeza que essas respostas todas trouxeram bastante esclarecimento para você. Mas agora, dando essa pausa, vamos para uma dica bem legal. Saiba como ampliar a capacidade da sua memória com essa dica do espaço feminino. Você sabia que o alongamento ativa a circulação sanguínea e oxigena o corpo, deixando o corpo disposto para encarar o dia, além de melhorar a atividade mental, inclusive memória? O alongamento deve ser feito durante todo o momento que o corpo sente a necessidade de se esticar ou aliviar algum estresse. Outro modo de ativar sua memória e manter-se fisicamente ativo diariamente. Os exercícios aeróbicos trazem uma melhoria para o cérebro, pois ele, como outro órgão do corpo, também precisa do sangue para receber oxigênio e nutrientes. Se o coração e as veias não funcionam bem, nossa memória é a primeira a ser prejudicada. Então, não se esqueça de se alongar antes de iniciar qualquer atividade física. Não fique sentado por muito tempo, mexa-se e caminhe diariamente. Sua memória também será estimulada quando você utilizar mais os cinco sentidos. Quanto mais os sentidos visão, audição, tato, olfato e paladar são utilizados, mais possibilidades criamos para esta informação ser resgatada pela memória. Ao ativar os cinco sentidos, o cérebro começa a perceber e identificar as informações que serão fundamentais para facilitar o resgate por meio da memória, pois cada sentido reforçará o outro. Além disso, liberamos serotonina quando usamos os cinco sentidos, o que nos dá uma sensação de bem-estar. Então, ao ler ou escutar alguma história, tente sentir o cheiro, o sabor, o som e visualizar o local. Enfim, entre na história. E ao aprender uma nova habilidade, observe tudo o que o corpo está sentindo. Essa é uma dica do espaço feminino. Voltando aqui, então, com o doutor Carlos André, que é urologista. Doutor Carlos, temos uma ligação, mas eu também tenho uma outra pergunta para fazer. Alô? Alô? É, Jaqueline de Vitória, Espírito Santo, é isso? Sim. Pode falar, você está no ar, querida. A pergunta que eu quero fazer para o doutor Carlos é o seguinte. Eu tive uma internação, vai fazer um ano, mês que vem, eu tive uma infecção urinária que ela dilatou o rim esquerdo. Aí, depois da internação, fiquei 12 dias internada, fazendo o tratamento com antibióticos. Antibióticos, voltei, fiz o acompanhamento com o netro, ele falou que estava tudo bem. Só que, há uns dois meses atrás, eu tive a internação com dengue. E antes disso, eu comecei a sentir muitas dores no rim esquerdo novamente. Aí, eu queria saber se eu tenho necessidade de, além do netro, eu estar fazendo acompanhamento também com o urologista. E aí, doutor? Essa pergunta é muito importante, porque nós somos só dois especialistas que tratam desse campo. Nós, urologistas, somos cirurgiões. Eu falo com os pacientes, eu explico com os pacientes, tem dois times de médicos. Os cirurgiões e os clínicos, né? O nefrologista não é um cirurgião, ele é um clínico, ele cuida dos centros de diálise, etc. Eu acho que, como houve uma dilatação renal, no caso específico da nossa amiga de Vitória, eu acho que o urologista deveria ser consultado para fazer exames subsidiários. Nós fazemos já exames de imagem ou uma endoscopia urinária, né? Existe endoscopia digestiva. Nós fazemos também endoscopia urinária. Eu acho que, no caso dela, como houve a dilatação, eu acho que, realmente, o urologista também teria que ser consultado. Agora, doutor, a gente está falando aqui sobre tratamento, antes da amiga de Vitória, o tratamento, hipoteticamente, digamos, o tratamento começa e a pessoa sente aquela melhora, abandona o tratamento e aí recorre novamente à infecção urinária, vem recorrente. Aí ela vai lá naquele remédio que ela parou de tomar e quer recomeçar de novo. Fala pra gente do perigo disso. É, isso não deve ser feito jamais, porque, na verdade, você pode criar uma bactéria resistente, você pode estar complicando uma situação que existe. Eu acho que sempre o médico deve ser consultado. Se por acaso a pessoa também interrompeu, também não tenha vergonha, já aconteceu comigo. Sim. Ah, doutor, eu tomei três dias, era pra tomar dez e parei. E aí, não, a gente vai entender, ó, só a conduta não foi correta, vamos fazer novos exames. E, de repente, o médico até, mas ele opta por usar uma outra medicação. Então, hoje você tem uma quantidade de medicamentos disponíveis muito grande. Eu falo isso porque a gente vive insistindo aqui pra ninguém tomar medicação por conta própria e nem tomar nenhuma decisão que seja médica, que tenha que ser uma decisão médica por conta própria. Eu vou lá rapidinho, doutor, com a nossa amiga hoje, a nossa estudante de gastronomia, Lorena Abreu. Lorena, agora vamos entrar no Servir, né, o Cevite. Exatamente. Queria mostrar aqui agora, se a câmera puder filmar, como que a acidez do limão já atuou nesse pouco tempo que a gente tá aqui no programa. O camarão, que era cinza. É, ele já tá, tá vendo, uma coloração mais puxada pro rosa. Rosado. Exatamente. O peixe. Por isso que é extremamente importante que tenha uma fruta ácida. Legal. Pra poder fazer esse cozimento. Então eu vou fazer uma montagem aqui, vou deixar escorrer bastante. E ele forma esse suco. Obrigada. E se chama leite de tigre. Tem um tempero muito bom. Deixa um pouquinho. Gente, tá um perfume. Lorena, você deixou os teus contatos, mas eu espero que você repita pra minha amiga de casa. Tá passando aí no vídeo. Você pode conferir. É o 67, não é isso? 67, 24, 10, 9, 9. Eu queria também falar a respeito da batata. A gente optou em fazer a batata doce em crispe, que essa batata eu já deixei ela frita pra poder acelerar, tá? E pra dar uma crocância no prato, porque é um prato que tem frutos de maçã bem moles. Então a gente vai finalizar aqui. Olha só. Coisa de chefe. Olha, nós vamos pro intervalo e voltamos já já. Voltando com o nosso espaço feminino, então tá aí o ceviche da Lorena Abreu. Olha, gente, Max, você tem que chegar junto porque tá muito bonito. Lorena, agora você deu uma incrementada aqui, não é? É, eu fiz a separação do leite de tigre, que é esse suco, né? Que se forma no cozimento dos frutos do mar com limão. Que na hora de ser servida a pessoa, só colocar por cima e degustar. Legal. Lorena, a cartelinha tá aí no vídeo pra você anotar em casa os ingredientes que a Lorena vai te dizer agora. São 300 gramas de filé de peixe branco, 15 camarões médios, limpos, 6 lulas médias cortadas em rodelas, 4 pimentas dedo-de-moça cortadas em rodelas ou em cubos, uma cebola roxa cortada em tiras finas, um pimentão amarelo cortado em cubinhos, pimentão vermelho também cortado em cubinhos, suco de limão tai chi, que é esse verdinho, aproximadamente 10 limões, coentro, sal, azeite a gosto, 6 mini milhos e 150 gramas de batata doce. Essa receita serve 6 pessoas. Obrigada, querida. E aí? Com a sua nota pro espaço. Gostou? Achei maravilhoso, super agradável. Ah, que legal. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Agora é o seguinte, quero mandar um beijo pro pessoal que curtiu aí no Instagram, o Espaço Feminino de hoje, a Tereza Piragibi, um beijo pra minha querida Thaís, um beijo para a Sabrina Rodrigues, para o Beto lá de Manaus, para a Patrícia Cortelli, que é de São Paulo, que assiste sempre o espaço, a Ana Cristina, Duda, Josué, Aline, um beijo pra toda a galera que tá aí assistindo, todo o pessoal que tá assistindo o Espaço Feminino de hoje. Beijo no coração, muito obrigada. Agora, doutor, a gente vai pra uma agenda de saúde que eu recomendo, quando quiser mandar material pra gente, é só mandar. Com certeza. Olha isso. O Ministério da Saúde lançou a campanha da amamentação como parte da Semana Mundial de Aleitamento Materno, promovida pela Organização Mundial da Saúde e com adesão em 150 países. Em 2013, a campanha do Ministério da Saúde, realizada em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, traz o eslogan, Tão importante quanto amamentar seu bebê é ter alguém que escute você. O foco é no cuidado com a capacitação de profissionais para atender mães em todo o Brasil e garantir o aleitamento até os dois anos. Mais informações, acesse o site www.portal.saúde.gov.br. Poxa, final de programa. Doutor Carlos, deixa o contato pro pessoal de casa? Tá, deixa o contato lá do meu e-mail, né? É ser o meu sobrenome, que é K-L-O-J-D-A, arroba gmail.com. Tá aí. Gente, muito obrigada, doutor. Tá, foi ótimo estar aqui. Obrigada, Lorena. Obrigada. Obrigada você de casa, pela companhia. Obrigada mesmo, de coração. Beijo e continue aí na programação da Boas Novas. Paz. Agora, olha só, é tão interessante. Tchau. 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 Tchau.